Vida prática é tudo de bom, não é? Encontrar tudo em um único lugar, melhor ainda, o nome é Lojas Ótima. Que ótimo! Há oito anos aqui em São José dos Campos, você encontra utensílios domésticos, tem os cosméticos, brinquedos, a parte de eletrônicos, material escolar, objetos de decoração, produtos pet, artigos para festa, caixinhas de presente, ferramentas, produtos alimentícios. Gente, sem falar que o Dia das Mães está chegando, esse é o momento ideal para você já antecipar as suas compras e presentear. Inclusive, tem até uma cliente aqui interessada já nas caixinhas, olha que bacana, vai levar uma para você? É, uma para o cartão de crédito. E vale a pena porque está só R$ 5,99, vem aproveitar também, inclusive tem mais opções de presente aqui com a Valéria. Esse porta-retrato, por quanto? R$ 5,99. R$ 5,99 a partir, tem outros tamanhos e modelos, tem necessaire, uma mais bacana do que a outra. Ah, kit de pincéis com um estojinho já, por quanto? R$ 10,90. Não tem problema que caiu, gente. Aqui é ao vivo, aqui a gente gosta de vender mesmo, ó. Conjuntos aqui, jogos com tupperwares, com os jarros, você encontra também. Tem canecas personalizadas por quanto? R$ 9,90. R$ 9,90? Um ótimo presente. E você pode parcelar suas compras, tá? A partir de R$ 60,00 em duas vezes no cartão, daí pra cima você pode parcelar em até mais vezes. São duas unidades, essa aqui na Andrômeda, 1939, telefone 3931-7162. O nome daqui é? Lojas Ótima. Oito anos de credibilidade em São José dos Campos. Um show de ofertas pra você. Isso aí.